bom dia pessoal tudo bem mostrar para vocês aqui uma situação eu tinha essas três plantinhas aqui né essa daqui dentro desse vaso eu vou trocar o substrato porque eu senti que ela tava demorando para se desenvolver olha só o motivo tá vendo aqui esses pontinhos brancos não sei se dá para vocês verem eu tentar focalizar aqui tá vendo aqui ó esses pontinhos brancos na raiz são coxonilhas é o é o principal vilão das nossas plantas um doce esse daqui deixa eu ver se tem esse aqui também tinha um pouquinho ele tá aqui nessa raiz aqui ó tá vendo isso impede as nossas plantas de se desenvolverem então por isso pessoal é sempre importante a gente trocar o substrato olhando essas plantas tá demorando desenvolver né tirada do substrato e ver o motivo porque pode estar com coxonilha isso não deixa se desenvolver ela não tá com outros problemas mas ela não tá crescendo como deveria porque ela era bem maior quando eu comprei aí ela foi perdendo as folhas né mas não tava crescendo então assim sempre que tiver plantas que você vê que não tá crescendo não tá se desenvolvendo bem por mais que você cuide tira o substrato para ver se não tem não tem coxonilha nas raízes isso aí vai ajudar né você a salvar sua plantinha porque com certeza com o tempo ela vai morrer tá porque ela vai uma coxonilha vai se proliferar vai multiplicar e vai matar suas plantas tá bom fica a dica aí pessoal valeu